Então, fala minha galera do quarto ano! Tô feliz de estar retomando as aulas com vocês depois de um feriado prolongado, feriado de finados, não foi isso? E agora a gente está de volta para começar mais uma semana de estudos, mais uma semana de aulas de matemática, tá certo? Eu queria falar para vocês que o assunto da aula de hoje, na minha opinião, é o assunto mais fácil da matemática, o mais fácil de todos, para mim não tem assunto mais fácil do que esse, o nome do assunto é perímetro, perímetro é um assunto muito fácil, é mais fácil do que nascer, é, tem gente que para nascer aí deu trabalho ao pai, a mãe, né, a mãe sentiu muita dor, deu muito trabalho, esse assunto perímetro nem dá trabalho assim para você fazer, para você responder uma questão de perímetro, é muito fácil, mais fácil que nascer, nascer deu trabalho, fez três cesariana, não é isso? Então, presta atenção nessa aula, né, que perímetro, ó, é sopa no mel, muito fácil, vamos começar? Bem, como eu tinha dito, nós vamos falar na aula de hoje sobre perímetro, vamos ver uma situação aqui que eu trouxe, que está no livro de vocês, que diz assim, ó, Ricardo está treinando para uma maratona na pista de corrida que contorna um parque, então, ele está treinando, dá voltas nesse parque, está vendo? Então, o parque tem, é, tem o formato de um retângulo e tem 25 metros de comprimento por 12 metros de largura, se vocês observarem. Aí, para descobrir quantos metros o Ricardo percorre, para dar uma volta completa, nós precisamos calcular o perímetro, ou seja, a medida do contorno da pista. Então, se eu pedir, calculem o perímetro dessa pista, vocês vão ter que calcular o perímetro da medida do contorno dessa pista, tá bom? Se ele fosse dar uma volta completa, né, como a pista tem o formato de um retângulo, nós teríamos 25 aqui, ó, mais 12, mais 25, mais 12, ou seja, 25 metros, mais 25 metros, mais 12 metros, mais 12 metros, eu vou achar a minha resposta 74 metros. Entenderam? É só isso, perímetro. Perímetro nada mais é do que a medida do contorno de uma figura. Ou vocês podem pensar como o perímetro sendo a soma das medidas dos lados de uma figura, né? Se eu tenho essa figura aqui, ó, qual é o perímetro dessa figura? É só eu fazer a soma das medidas dos lados, né? De todos os lados, todos. Botem isso na caixola de vocês. Perímetro é a medida, é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Então, como nós temos aqui um triângulo, o triângulo só tem três lados, três lados, ou a gente vai ter que somar 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 5 centímetros, o perímetro dessa figura dá 15 centímetros. Não é fácil? Eu falei que esse assunto era fácil? Olha essa figura aqui, ó. Quando eu peço para calcular o perímetro desse retângulo, acreditem, tem gente que erra. Como é que erra perímetro? Tem gente que me dá a resposta 10. Somou 7 mais 3, deu 10. Está errado, não é 10 centímetros o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, todos. Então, aqui é 7. Então, no lado paralelo, nós temos também 7 centímetros. Então, 7 mais 7, 14. E aqui 3, do outro lado também é 3. 3 mais 3, 6. Então, eu tenho que somar 7 mais 7, mais 3, mais 3. Que aí vai dar 20. Entenderam, gente? Então, eu tenho que somar todos os lados. É a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Aqui nós temos agora duas figuras. Eu quero que vocês dêem um pause no vídeo de vocês e calculem qual o perímetro dessas duas figuras. Lembrando, o perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura, de todos os lados. Tá bom? Já calcularam? Nessa primeira aqui, vamos verificar se vocês acertaram. O perímetro é 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 8 centímetros. Que deu 26 centímetros. Tá bom? E nessa segunda, nós temos o perímetro 10 mais 10 mais 3 mais 3 mais 2 mais 2. Somando tudo, dá 30 centímetros. Gente, eu não tenho que eu ficar falando desse assunto. É só isso. É só você fazer essa soma de todos os lados, das medidas de todos os lados de uma figura. Isso que é perímetro. Então, eu vou deixar a atividade para vocês fazerem. Atividade no módulo páginas 27 e 28. Tá bom? Módulo de matemática. Mas antes da gente encerrar, vamos fazer a correção da página 25 que eu deixei na aula passada? Vamos lá. A letra A diz o seguinte. Use um medidor que você construiu para medir o ângulo formado no canto do tampo de sua mesa. Geralmente, as mesas, os cantos das mesas, têm um ângulo reto. Apresentam um ângulo reto. Tá bom? Algumas mesas têm o canto meio arredondado. Mas, se a gente for ver uma mesa que tenha um formato de algum ângulo, seria um ângulo reto. Tá certo? Letra B. Usando o seu medidor de ângulos retos, procure objetos ou cantos que tenham ângulos retos. Escreva os nomes de dois desses objetos ou cantos que você encontrou. Por exemplo, o canto da minha sala. O canto da mesa da minha sala. Ou, então, o canto da estante da minha casa. Então, vocês que vão botar uma resposta pessoal à letra B. Letra C. Com o seu medidor, verifique as medidas dos ângulos destacados nos políconos a seguir e complete a tabela com a letra que indica cada figura. Então, esse ângulo A é um ângulo obtuso. O ângulo B também é um ângulo obtuso. O ângulo C é um ângulo agudo. E o ângulo D é um ângulo reto. Se vocês utilizaram o medidor de vocês, vocês vão verificar isso. Então, ângulo reto só foi a figura D. Ângulo obtuso foram as figuras A e B. E ângulo agudo foi a figura C. E para a gente finalizar, desenhe na malha quadriculada um polígono que tenha todos os ângulos retos. Então, aí vocês podem ter desenhado um retângulo, por exemplo, né? Aí vocês escrevem aqui que o nome dessa figura é um retângulo, né? Vocês podem ter desenhado um quadrado, né? Que quadrado também tem todos os cantos, né? Todos os ângulos retos. Então, você coloca ali que é um quadrado. Então, eu vou deixar como uma resposta pessoal essa letra D também, desde que o seu polígono tenha todos os ângulos retos. Tá bom? Gente, nossa aula está chegando ao fim. Um beijo no coração de todos. E até amanhã. Tchau, tchau.